Começou a acompanhar agora? Então cola com nós aqui no Rimas Elaboradas que a gente vai mostrar um pouco pra vocês das rimas antigas que não foram vistas. Talvez eu esteja nesse vídeo, ou não, vai saber. Talvez sim, talvez não. Eu sou um mero apresentador, então é o seguinte, cola com nós aqui porque tá difícil, só que tá complicado e a gente vai cada vez mais crescer e a gente precisa de você. Você desceu o like no começo do vídeo, eu não falei nada porque vocês já estão acostumados. Não fez também? Faz agora, desce o like aqui pra ajudar a gente na... Então bora de vídeo, muita atenção para esse momento. Eu não reconstruí o caco, você é fraco. Eu quebrei o espelho, fiz a igreja de mosaico. Me olhei no espelho, essa que é a minha função. Vi a dor da frustração e o reflexo do campeão. Vi o reflexo do campeão, mas cantou vitória antes da hora, então faça uma reflexão. Até porque eu que vou ganhar, você quebrou o espelho e teve sete postes de ação. Sete postes de azar. Eu ter quebrado o espelho foi o que me deu forte. Eu quebrei o espelho, não tem azar, eu não conto com a sorte. E é por isso mesmo que eu sou inteligente e o reflexo de quem ganhou o Red Bull, francamente. É, só se fosse o espelho sem reflexo. Porque sua poste é flaca, ela não teve nexo. E quando você perguntou em espelho, espelho meu, quem que era o campeão? Ele se referiu a eu. É, se referiu a você na voz? Eu sou como o verbo, começo eu, termino em nós. O que você vê no espelho? Eu sou inteligente. Você é a medusa, tá petrificado na frente. Mas vai tomar uma multa, porque eu percebi o palpite. Senhor Tonho, acelere menos, você tá atropelando o beat. Eu tô atropelando o beat e você vai perder. Junto com o beat eu atropelo você. Aí meu mano, eu faço minha rima. Tô tipo CJ no GTA. Passei por cima. E nós em três? Mas agora ele vai me atropelar na pista. Mas ele não disse não atropelar ciclista. Eu sou ciclista nem a morte do Mufasa. Eu sou esse Red Bull, minha casa. O que é que isso teve a ver? Traz o tá do topo, eu consegui responder. Aí meu mano vai tomar no cu. Tá sem energia, não contagia. Vai tomar o Red Bull, porra. E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo. A premiação dele foi maçã. Sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não, não é perder pro meu amigo. Meu parceiro, você é mais do que irmão. E eu não vou perder. Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro. Que faz valer o bagulho que é de sangue. Não é à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros. Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro. Infelizmente na minha mira você foi o primeiro. Não, nada a ver. Eu vou fazer um verso mais ligeiro. Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros. Porque em segundos ele vira você morrer. E eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro. Sim, de round é o que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos. Porque eu só falo pra minha vida. Ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense. Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence. Vai! Por isso é nada de costa. Então parabéns pra essa improvisação. Essa rima eu mandei. Não dei a contra o magrão. Ele é o jacaré. Agora você é vaza. Eu sou ossa jacaré. Esse pé dentro de casa. E eu dentro da minha casa tô perdendo. No caso você tá se fodendo. A minha casa é no Ceará. Você não sabe me encontrar em esse pé que eu tô te batendo. Você não tá entendendo o que eu tô te falando? Mano falou sobre o magrão. Crupe logo o papel. Essa cadelinha tá se comparando. A o A não, A não, A não. A não, A não, A não, A não. Tenta me mastigar, meu mano. Sabe que eu tenho talento. Você sou um cachorro menor. Pega meus ossos que eu vou te matar por dentro. Quer que eu sente uma rima lá do Tonhão? Então você cai lá do cavalo. Tô ganhando a Red Bull francamente. Oi, dona Denise. Eu venho São Paulo. Você não tá ganhando não. Hoje é igual do ano passado. Onde o Dói se trombou na Red Bull. E eu te deixei eliminado. Ele acha que ele vai ganhar. Sinceramente, aqui na parada. A única coisa que você ganhou foi tempo. Enquanto o Ioga te deu umas pancadas. E eu tô com o tempo que você me deu na batalha dominando o mundo. Ainda bem que eu ganhei tempo. Que eu faria sem 60 segundos. Acabei com a sua vida em 15. Porque eu sou pick blazer, pick glory. Tá vendo que sua vida é nada? Ela não tá valendo um story. E acha que só ele que vem de quebrada. E que representa ela. Ô meu parceiro, eu também tô na minha caminhada. Pra representar toda a favela. No momento, o gordinho chorão. Vai morrer pro Apollo japonês. Eu também fui o primeiro a pisar. E o primeiro a ganhar pela segunda vez. Ele acha que ele desenrola. No momento, o Apollo vai tirar uma ideia da cartola. Ele falou que ele fez uma trip. Agora eu mato e eu vou além. Eu te ganho na batalha. Você chora lá no podcast semana que vem. Engraçado ele falar de podcast. Como se eu fui reclamar. Já provou que você é meu fã. E me assistiu lá no podpá. Mas tá tranquilo. Se ele quer assim. O único corte seu que estourou. Foi falando de mim. Porque eu tive progresso. Te tirei no estadual. Trem de renovada com sucesso. Ele falou que BH ele tirou uma trip. Ou as ideia trombou com o Rugal. O Apollo também vai tirar uma trip. E é pra BH indo pro nacional. Ainda não aconteceu, certo? O Apollo tem estadual. O Neonem tentou esse ano. Então não tá tão perto assim. Eu nem preciso falar do Davi. Esse ano do seu trio. Ninguém vai passar. Se isso depender de mim. Tudo bem. No momento em cima do palco. Agora eu me entrego. E no meu dedo aqui tem dois anéis. Um pra sua inveja. O outro pro seu ego. Olha no meu olho. Que eu sou seu assassino. E você tá de piada. Essa rima do Apollo e do Nel e Tavinha. Ela veio três meses aqui atrasada. Vocês viu. Que ele é um cocô. Falou pra eu olhar no olhar do assassino. E olhar você já desviou. Então pega os seus dois anéis. E vai vestir o coturno. Que eu tô chutando os seus três anéis. Lá pros anéis de Saturno. Mas na rima o Apollo em brasa. O estadual sim aqui é minha casa. No momento que eu olho no seu olho. Agora minha mente extravasa. Eu dou um salve até por WM. Mas na salve eu tenho que ser estudado com a NASA. Segura, segura. Ela disse que todo mundo grita, seu rio no A e P. É porque será que você não ouviu o que eu falei depois do C? Até porque respeita que em São Paulo quem tá é o C. Pra dirigir a palavra pra mim tem que ter habilitação E. Porque quem tá rimando demais contra rimando de menos. O que eu tô mandando é o C. Sabe que eu faço e eu sou eficaz. Quem tá rimando é o C. Os muito demais. Os muito demais. Antes nós era bom de menos. E agora o que nós faz. O sol do que tá fazendo. Os mais. Eu vencer o seu mãozinho. Então procura outro. Porque onde eu cheguei, cheguei sozinho. Você chega sozinho. Eu mando bem. Prefiro morrer do que crescer. Atrás do nome de alguém. Mas sabe que eu faço e não. Se eu cresci e eu nasci sozinha. Vou ser sempre a João Tão. Você vai ser sempre a João Tão. Mas o seu nome não é opção. Quando pergunto quem manda as rimas boas em São Paulo. A premissão. Você falou que vinha garoa e golpe, não é não? Infelizmente você não procura os nomes. Porque procurou o magrão. Sabe o que eu vou explicar? Eu vou explicar. Porque a vida é uma só. Eu gosto de desafiar. E eu já não falei. Nós estamos aqui. Se for de dificuldade. Isso nem importa pra mim. Ela tem desafiar. E eu não tô entendendo. João, não. Você tem que chegar. Pra chegar tem que tá correndo. Pra correr tem que levantar. Pra falar tem que tá fazendo. Então não adianta nada. No mais ela tá perdida igual o nego. Não vai ficar fácil. Você não vai ter pra onde se esconder. Mano parceiro, cê é alvo. Por isso mesmo eu vou mostrando, mano. Que você acha que eu tenho rima. Eu tenho muito, eu não sou calvo. Por isso mesmo, pra você parar pra entender. Cada fio de cabelo é uma rima que eu pensei. Diferente de você que veio pra falar que quer castelos e ruínas. E não nasceu pra ser rei. É muito fácil vir se chute ficando. Falando do verso dos mano. Todas referências. Os caras aqui não prestam referência. Sempre que eles mandam. Não mantém a essência. Faço de verdade, mano. Você vem falar que você sonha. Também chega em BH. Eu sonhei mesmo, meu parceiro. Cê ganhou estadual. Bota esse estadual aqui pra rimar. Isso é tudo que cê tem? Eu acho que você nunca me ganha. Por isso você apanha. No momento você sabe que você não vai além. Ele falou que agora, mano, ele não é calvo. Agora na minha mão o magrão se fudeu. Na verdade, mano, aqui você vai se fuder. Eles tão careca de saber que cê não rima mais que eu. Porra! Não adianta, cê vem do pesadelo. Você tá ligado, meu parceiro? Que no momento agora cê vai tromar um atropelo. Você falou que o avô é alvo aqui nessa caminhada. Mas pra mim, meu mano, agora cê é uma piada. Eu sou o favorito, mas eu sou o dono da festa. Tô com um alvo na minha testa, mesmo assim, dando risada. Cê tá dando risada? Até a hora que o alvo pega e apagar. Porque parceiro, cê tá dando risada mesmo. Achando que ninguém aqui é capaz de vir te matar. Você é vaco, mano. Todas suas rimas é carteirada e é fato. Por isso mesmo que eu chego e te mato. Essa é a sequência dessa saga e hoje é o ultimato. O ultimato? Sem mandar de mano, não entendi qual que é a fita. Uma grão rimando, tentando acertar uma punchline. Isso se que é uma guerra infinita. Você vai morrer na minha mão. Você não aguenta, sua ideia cê não sustenta. Essa noite sem crente, eu vou matar o magrão. É, então da hora porque cê desacredita. Ganha ou não perder, na guerra sempre é infinita. Porque você sabe, meu parceiro só consegue alcançar aquele sonho. Quem acredita? E você desacredita de mim. Eu vejo que é da hora, mas você não tem a manha. Pode pagar de querer, seu torno está aqui. Hoje cê vai precisar mesmo, é do Homem-Aranha. Não, porque o Homem-Aranha ele está longe de casa. O Apolo está dentro de casa. São Paulo, a capital da nota, sabe que aqui é a rima em brasa. Ele falou que eu desacredito dele. Ele está se sentindo até inferior. Mas quando me trombou a primeira vez, ele que me desmereceu. Então hoje em dia parece que o jogo virou. Não, o jogo não virou. O jogo meu parceiro está seguindo. Quando eu cheguei em 2022, você me olhava me desmerecendo e rindo. O tempo passou e parece que nós está acostumado. Dois anos depois você ainda é o favorito e o hypado. Quero que se foda o seu favoritismo, porque eu sei que eu rimo pra caralho. Na moral, ele vem com ideias de bastidores. Eu que sou o hypado, eu que sou o favorito. Mas o que eu saiba é você que tem quase um milhão de seguidores. Vai tomar no cu, você já está à toa. Você está ligado, essa é a terra da garoa. Eu nunca vou perder com um MC que divulga mais link de tigrinho do que ele manda rima boa. Sensacional. Faz barulho pro terceiro ralde. Por ordem de rimas do terceiro. Aê parceiro, sete anos sendo firme e forte. Você acha mesmo que eu chegar aqui é um golpe de sorte? Referência de filme, eu sou mina terrestre. Não é um golpe de sorte, isso é um truque de mestre. Porra, porque eu estou muito preparado. E mais do que o Jorginho, eu já sou embaçado. Parceiro, sem maldade eu estou na pista. Ele quer se comparar ao Croy sem ter as metade da conquista. Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão, só quer matar o protagonista. Vai acontecer. Não vou deixar. Você vai só se fuder. Ele falou de Atena, mas não teve respeito. Eu sou esparta, porque eu chego com dois pés no meio do peito. E não deixo nada acontecer. Isso é sem esboço. Ele é um mensageiro que eu chutei pro fundo do poço. Por isso que eu mostro que isso é só pipoco. Ele achou que ia ganhar do Apolo, ele tá louco. Você quis falar que eu não vou ganhar, mas se acha muito. E o mundo não gira em torno do seu umbigo. Classifica lá pro regional. A temporada anual ganha o segundo e depois você fala comigo. É assim que eu faço. Mas calma, porque eu tô dominando esse espaço. Parceiro, eu vou ter que impactar. Muito da hora você aqui na final. E te trombar com a sua idade. Eu também queria vir representar. Mas ainda não tava pronto, então tive que caminhar. Porque agora que eu tô com os meus. Eu entendi que não é no meu tempo. É sempre que é no de Deus. Por isso que eu digo que eu vou te matar. E esse ano, o favorito vai pra BH. Foda. Hoje é a última batalha nessa batida. Garanta, você não vai ter espaço de vida. Eu preciso de um espaço, por isso que eu tô em casa. Já sobrevivi no espaço e deixei um salve pra NASA. Falou que eu vou morrer. Você tá torto. Balança seu ombrinho. Eu sou um morto muito louco. Esse é o caminho. Olha a punch dele. Balança seu ombrinho. Já eu vou dar chute na tua bunda. Você é a WM ou Valesca Popozuda. Eu sou a Valesca Popozuda. Você tá ligado? Sua rima não me ajuda. Por isso eu tô na faz de monge. Eu já dei um beijinho no ombro. E o recalque passa longe. É. É. Hã. Rima em 3, 2, 1. Rima. Seu ataque foi pra um cara errado. Em nenhum momento da minha vida eu fui MC recalcado. Então seja o cara certo. Pois o recalque passa longe. A vitória passa perto. Ela passa perto, mas não da sua pessoa. Pega o microfone. Hoje eu não tô à toa. Da leste até a sul. Mas a mome é no recalque. Então vai tomar no cu. Essa é sua educação? Se a fã chinada iria fazer baixo o calão? Não. Essa aqui é a questão. MC que não tem palavrinha. Apela pra palavrão. Eu não apelo pra palavrão. É que você falou de recalque. Eu lembrei do som. Tudo a leste. E por isso que na desenrola. Aí você mal chegou e já tá saindo fora. Pode ir pra que eu vou ser desumano. Ele falou acredita em Deus. Pode ir pra. Vou lembrar. Que o senhor é meu pastor. E rima não faltará. Com frase feita você nunca ganha. Meu mano, cê sabe que agora eu faço meu free. Ele falou sobre o Rio de Rana. Trombou a pola e sai correndo daqui. Mas o assunto é o Rio de Rana. Nessa rima agora eu vou emitir. Geral conhece que o cara do momento Apollo. O novo MVP. Porra. Acho que cê não aguenta. E pra ganhar do Apollo ele tem que citar o Jota. Porque sozinho ele não aguenta. Tá ligado que ele é vacilão. Por isso que eu tenho intuição. Se o Naruto se junta com o Sasuke. Até o Madara fica cu cu na mão. Se o Naruto se junta com o Sasuke. Até o Madara tá cu cu na mão. Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta. Eu te mato se precisa em fusão. Em momento eu citei o JP. Mas cê sabe que isso aplaude. Tia, eu te matando aqui. Asensão do Mano Underground. Que perdeu o tempo do beat. Que Mano Underground é esse que não consegue nem rimar com um apetite. Em 2019 eu perdi. Mas eu voltei aqui nos bastidores. Literalmente eu fui do balde de lixo para o Jardim das Flores. Bora pra caralho. Do balde de lixo foi para o Jardim das Flores. Só que eu sou o Antegraude agora. Eu tô conhecendo a dor dos bastidores. Só que agora eu já vou te mostrar. Igual o Jota eu já vou reparar. Quando eu participar da BDA de trio. Eu vou ganhar 20k. Fazendo promessa e não com realização. Ele acha que vai ganhar da pola. Mas ele só paga aqui de vacilão. No momento isso é intuição. Você já sabe que eu sou sujeito. Porra meu mano passou a eleição. Para com promessinha de prefeito. Aê. Aê. Isso daqui não vai ser promessa de prefeito. Então deixa eu te mostrar. Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Papo de prefeito é dizer. Essa sua rima foi clichê. Do jeito que tá rimando mal. O jurado vai dar cadeirada em você. Graças a Deus ele mandou uma punch. Eu juro que eu já tava esperando. Porque no momento eu tava batendo. E o Jorginho só tava apanhando. O jurado vai me dar cadeirada. Mano eu até pergunto. Como assim? Isso aqui é The Voice. Eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim. Você falou meu parceiro pra eu regar meu jardim. Só que se eu regar ele pai eu vou causar seu fim. Sabe por que que agora eu sou inteligente? Se eu rego o girassol, você soube da minha frente. O que é o Pira? 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 O Pira?